Música Nesse vídeo você irá aprender as partes do corpo humano mais faladas na língua inglesa. Esse vídeo é a parte número 1 de dois vídeos. Não esqueça de conferir o segundo. Lembre-se de nos seguir no Instagram, arroba YourEnglishBrasil, onde postamos diariamente muitas dicas de cultura, viagem, vocabulário e muito mais. Nesse vídeo você aprenderá algumas palavras que têm sons que não existem ou que não são muito comuns na língua portuguesa. Agora eu vou explicar cada um desses sons com alguns exemplos. Quando você ver esse I com dois pontinhos em cima, você irá fazer o seguinte som. Seria uma versão curta da letra E com assento circunflexo. Veja os seguintes exemplos. Quando você ver esse TH com uma linha reta abaixo, você irá colocar a língua entre os dentes e soprar, fazendo o seguinte som. Veja alguns exemplos. Mouth Three Mouth Three Na próxima parte deste vídeo, você verá cada palavra escrita três vezes. Primeiro, você verá a palavra escrita em inglês e em português com uma foto simbolizando a palavra que está sendo estudada. Segundo, você verá a palavra escrita em uma forma fonética, usando sons que você já conhece e novos sons que estamos ensinando nesse vídeo. Quando você ver parte de uma palavra em vermelho, significa que essa sílaba é o som mais forte da palavra. Iremos sempre mencionar quando um novo som aparecer, para você focalizar bastante neles. Preste bem atenção nos sons que usamos para pronunciar cada palavra. Por último, você verá a palavra escrita em inglês novamente. Vamos lá! Head 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 Hair Face Eye Tear Nose Mouth 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 Lip Lip Tongue Voice 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 Ear 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 Beard 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 Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e se você tiver alguma pergunta por favor escreva nos comentários Diz Diz Legenda Adriana Zanotto